É, os gringos são educadinhos, né, mano? Ah, mano. E os caras lá não tem ninguém lá gado não, viu? Eita, eu nem vi onde eu votei. Ah, eu deixei sem voto, foda-se. Agora tá todo mundo no Nemosy R.D.O., tá vendo? É, agora é tudo espanhol. Eu vou ver onde que eles são, ver se eles vão responder. Ai, ó, a Zunai falou. Ai. Ai. Ó, Dinamarca. Não, o Iona... Sabia que o servidor era lá, mano? Porque esse maluco tá com tempinho mais baixo, 60 e pouco. Tava 47 antes. Ó, o Iona que babaca. É nóis, leque. É nóis, leque. Pera aí. Vai, Corinthians. Favela. Bang, bang. Bang, bang, bang. Fala aqui essa, bang, bang. Aloha, amfora, fica aloca. Que idiota, mano. Eles é muito boçal, eles... Muito, né, mano? Caralho, velho. A favela sai dele, né? Como é que é aquele negócio? Ele sai da favela, mas a favela não sai dele. Comunicado, tá? Essa porra aí, vambora. Carregando o novo carregador. Quem tá de hoje aí? Eu. É bom usar o outro mirar e atirar no lugar que tu quer, mano. Certinho na hora que vai, na hora que cê tem uma ponta. Você entrou numa sobrinha controlada. Sai agora mesmo. Pra mim não tá assim nada, velho. Pera aí, pera aí, Duda. Não, Duda, não, Duda, não, Duda. Agora fecha, agora fecha, agora fecha, Duda. Agora fecha, agora fecha, agora fecha, Duda, fecha, Duda. Nossa, fazendo spawn kill, né? É bom que eles dão um rage kit quando eles tomam essas aí. Tem em cima, tem em cima agora. Ó, tem em cima, tá passando na ponte, é. Tá passando na ponte aqui, ó. Então filme a câmera, se pá. Merda. Me deitou, me deitou, me deitou. Eu te revivo, eu revivo no dock, eu revivo no dock. Vem pra esquerda, vem pra esquerda. Eu tô à direita, Salim. Vai pra direita. Nossa, até o dock demora mil anos pra pegar. Mas vocês me entendem, né, mano? Não, mas aí, ô Dudinha. Tá jogando mal até no teu servidor, mano. Não dá pra te entender. Não, nós jogando mal, nós jogando mal. Vocês jogam bem, porra. Mas eu digo que, por exemplo, o ping-alto faz muita diferença, né? Você não consegue bater de frente. Tá no outro prédio, eu vou lá. Pelo menos. Peraí, 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 peraí. Pera cá, tira, para de tirar isso, Salim. Para de tirar. Nossa, peguei o Blackbird. Ó, pegou o rapel. Alguém pegou o rapel. Caralho, tomei na cara aqui, velho. Puta, fui olhar a cara. Onde que eles são, Dudinha? Dinamarca. Um era da Dinamarca. Um era da Dinamarca. Nossa. Olha lá, o que eu morro mandou. Red, Red, Red. Você foi do bolotido. Eu tô mal educado. O Driz é todo babacão. Não, o Driz é brasileiro ao extremo, né, mano? Ovo de doze, malandro. O Driz não vai morar mais aqui, não, mano. Eu não quero isso aqui contaminando a minha população, não. Aí, já, traduzi para os caras, traduzi para os caras. É isso que o Driz fica ensinando para os seguidores. Vai ser denunciado. Vai ser ensinando o quê? Falar espanhol, mano? Porra, ensinando inglês e espanhol aqui. Porra, você tá me tirando. Porra, você tá me tirando, mano. Open Driz, ishi. O nome do canal devia ser. Open Driz, ishi. Não é inglês em espanhol. É Driz. Os caras não pegaram só de controle, não. Deve ser barco. Barco não é, não é barco não. Acabei de sair do barco. Eu quero que o Driz contem essa história aí, porque ele não vai para os Estados Unidos. O que deu aí errado, Driz? Não, é que é uma companhia, né, mano? Proferir não ir do que essas más companhias aí. Tem uma Valkyrie marotando. Toscamente. Os caras usam um build, né, mano? Pensou que o Driz ia montar acampamento lá e liberar, velho. Nossa, bom, velho. Leva eu, velho. Ó, na divisão ali tem dois caras, hein, mano. Na divisão. Onde que é, mano? É lá em cima do barco, em cima do barco. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. O Stereo olhando é que você taca a bomba, hein. Foda-se. Caca a bomba aí, Stereo. Caca a bomba que eu pego. É aí, Patife. É aqui, não é? É em cima do barco, né? É em cima do barco, né, não, Patife? É em outro prédio. Pô, eu sou mó burro, né, mano? Caralho, eu confundi os lados do bagulho. Calma, Yoninha, calma, Yoninha, calma, Yoninha. Eu vou te ajudar, Yoninha. Eu derrubei, eu derrubei. Help me, help me. Eu derrubei. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ah! Yoninha, não morre, Yoninha. Eu vou te salvar. I'm gonna save you. Eu vou salvar-te. Eu vou o quê? Eu vou salvar-te, boludito, Yonita. Tá pausito. Tem um buraco aí. Ih, Yonita, levei pausito. Tô correndo, ajuda o amiguito. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Não conseguiu fazer nada, velho. Não conseguiu fazer nada, mano. Eu não vou jogar ele de cada vez. Terém cagou, filho. Terém cagou, ó. Boom, mata o cara. O cara pula. Essa é um highlight. Que pausa, mano. Ah, mano. Essa é um highlight. Muito fácil, né, gente? Very easy. Eu vou trocar de personagem agora. Eu vou de smokeinho. Smoke dá pra brincar. Nossa, olha o Yoninha, que cuzão. Que cuzão. Que cuzão. Caralho, meu Deus. Aí. É, mano. Vocês acham que o Yoninha é bonzinho? Vai zoar os gringos ali, ó. Que babaca. Fala, cara. Mandou o fucking retard. Aí. Ei, caralho. Manda aí, manda aí, John. Assim, nem que se tivesse 10 contra 5. Proteja as bombas. Ative. Ative. Oi, oi, oi. Fala, fala, fala. Será que você der aqui um... It's... It's YouTuber Championship here. Ha, ha, ha. O que você ia falar, ô... Ô, Dudinho? Não, você dá um... Dá um visual aqui nas câmeras aqui. Não, coloca e depois eu avario. Não vou ficar avariando antes da hora, não. Os inimigos localizaram... Na hora do momento do jogo, você spota alguém, né? Onde eu vou falar? Verdade. Porra. Porra, Dudinho, dessa câmera aqui. Que lixo. Vou lá em cima. Não, abre aí, abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Vamos subir, vamos subir. Vem, mano. Vem, mano. Vamos pegar as caras lá em cima, no spawn. É isso que eu vou fazer. Vou tentar fazer isso, né? Não vai dar tempo de chegar lá, não, acho. Nada aqui. Eles spawnaram lá. Consegui, carinha. Você veio como pra esse jogo. Chato, hein? Com o F10 pressionado, velho. Nunca critiquei isso, velho. Só acho que esses programas aí é ilegal, velho. É, o Gohan pode usar agora. Gohan pode. Isso aí não. Só quem é da Deck Squad, né? Ah, tomando seu cu, mano. Conceito do caralho, mano. Não deixa de ser legal. Ai, ai, tomei no fundo. Porque o cara não tava me vendo, não. Onde? Você caiu? Não, tomei um tirinho só. Nada demais, não. Pra nós aqui. Nossa! Que bocão cheio de delay. É um bocão 3 segundos depois só, mano. Você dá o bocão e ele tem que ficar esperando o loading. Nossa, olha lá. Olha lá, olha lá. Bubão. Fodeu. O cara tá ali dentro, ali, na toca. O cara tá dentro do pinho ali. Você viu? Pula aí, você vai pra Narnia. Você entra. Vai lá, vai lá. Quem abriu? Vai lá, pra Chief. Onde o cara tá? Eu não sei o que ele está. Tem um cara aqui dentro, aqui, ó. Dentro da doca. Ai, ai, tomei no. Tinha um cara dentro do prédio, eu acho. Ah, não. Na doca. Na doca, na doca, na doca. Na doca, na doca. Essa partida aqui não foi boa, não, véi. Gostei, não. Aqui é a doca. Boa, desce. Ele matou. O outro. É o Blackbeard, lá. É o Blackbeard. Ele tá aí? Tá lá, tá lá. Tá lá no finalzinho. Acho que é em cima. É em cima, Duda. Não, não é em cima. É em cima. Ele tá em cima. Ele tá atrás do bagulho branco. Lá onde eu marquei, lá, ó. Aí, aí. Hum, quase, Dudinho. Tá aí, agora mesmo. Ele tá com um sniper. Ele tá com uma barulha. Ele tá com um single. Caralho, morre não, você filha da puta, mano. Beeeeee. Beeeeee. 30 horas depois, só do véi. Easy demais. Easy demais, os boludo. Ele tá 7x1 aqui. Too fucking easy. Balzitos, balzitos. Balzitos é muito... É muito... Ah, foda-se, Duda. Nos caras não tem nem chance, véi. Isso, Dudinho. Não vem fingir que você mora na Espanha 20 anos e já virou espanhol, não. Você é BR, porra. Trollos, cara. Ih, velho. BR, porra. Caralho. O maluco, vocês são tão bons, vocês vencem num jogo de Jogames. Porra aí, vai. Você precisa analisar seu drone pra localizar as bombas. Eu acho que a Instagram não faz porque tá jogando o Diona, hein, o Stump. Fala aí. Ah, esse aí tá caindo, velho. Vem, o Stelio. Sim. Agora tá... Tá no time aí, mano. Dá incrível. Mano, ele e as três estão explanando lá na doca. Eu só fico na janela esperando. Mandei um chora a mais pro gringo. Espalhar essa porra pela gringa, deixar os caras pucos. Fica no chat ali, velho. 10 segundos pra inserção. Faltam 5 segundos. Caralho, gringo. Caralho, mano. Paz. Ai, ai, ai. Fiz isso. Ó os caras vão se entregar agora, pra que não ligam pro jogo. Ah. Que bobão, ó. Que bobão. Eles não olham câmera. Os caras são muito ruim, mano. A gente só vai. Ô, Dudinho, eu não gosto do inglês de o Al Santana, não, mano. Não, eu não gosto. Eu tô botando coisa com os caras aí, velho. O que foi? O Duda tá bravo? E o Al... O Duda não gostou do Threat Talk de o Al Santana, não, mano. Pega um coletão, tchau. Pega um coletão, galera. Pega um coletão, eu vou te bater. Caralho, eu vou te bater. O cara colocou o colete pra gente, é sério. O cara colocou o colete pra gente. Onde, onde? Peraí que eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Peraí, 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 peraí. Não acaba com o jogo, não. Deixa eu pegar. Estéreio, segura, estéreio. Ah. Ah, estéreio. Ah, eu tenho a trap, Yona. Me salve, Yona. Me salve, Yona. Calma, calma, calma. Ah, que bobão. Eu vou pegar o Russo, não matou. Ah, que bobão, eu vou pegar o Russo. Nossa, os gringos são muito chorão, mano. Não, não mata o último, não. Eu quero matar no martelo, vai. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Um show, um show. Um quartinho. Ah, vou morrer, vai, morrer, vai, morrer, 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 morrer. Ai, não, não, não. Errei a martelada. Ele agachou. Forre, galera, forre. Ele agachou na hora da martelada. Vai, Yoninha. Vamos, Yoninha. Ele vai dar a volta aqui pro outro lado. Mas você não matou o cara ainda. Mano, o cara agachou na hora da martelada, velho. Eu dei uma só assim, ó. Que merda. Nossa, olha esse cara. Onde que ele tá assim? Nossa, eu botei o corpo ali, velho. Go Play, Minecraft. Ele bota Go Play, mas ele vem mandando o GG. Ainda morde a sopra, né? Não, mas GG é... Não é não. GG é Good Game, bobo. Não, mas passou a hora de mandar GG ser parada da hora. Agora você manda GG. Ah, GG é teu cu. GG é meu pau. Pergunta pra Yoninha aí, ó. GG é trextalque, filho. Se você manda o combo com o WP ainda, já é. É, é uma piada.